Vamos, Benel, vamos, e é mais para o Aurelhante. Você está vendo aí o Aurelhanno trabalhando aqui. Mão do Puma, bota o Aurelhanno jogando bem à frente, como ala mesmo. Que o Ramon aposta muito, o Jair não foi bem. E o Figueiredo também definiu muito mal as jogadas no primeiro tempo. O Piton também está por ali, cobrou o Aurelhanno direto para o gol. Linha de fundo, é tiro de meta para a equipe. Edis, Aurelhanno, tentou ir para cima da marcação. A Luka é o Aurelhanno, que é esse que está com a bola aí. Que faz um lindo drible. Acelera o jogo, já na grande área. Tentou tocar para trás, foi bloqueado. Você reviu aí o chapéu do pé que ele é na área. Aurelhanno cruzando na grande área. Um toque de bola, o hábito de mão ali, o hábito diz que não. Aurelhanno vai carregando, vai levando em vantagem. Lindo o drible, em cima de dois. Aí o Matheus Bidu, foi para cima dele, Aurelhanno, ganhou a jogada. O Aurelhanno, girando ali, está sendo puxado pelo Matheus Bidu. Aí o Aurelhanno girando ali para cima da marcação. Luka, né, como eles dizem aí, na falação. Vai carregando ali por dentro. Na área, chegou o Cássio, não pegou o pé, que é batida. Trazendo, vai trazendo, vai lançando. Posição legal do jogador do Vasco. Aí o Matheus Bidu deixou. Mas você já tinha feito a falta nele, disse ali o guarda. Vem para cima o Vasco. Caminhamos aí para a marca dos 30 minutos. Lançada para Aurelhanno. Traz para o pé esquerdo. Sai cruzamento na... Do Brasil. Está aí o Aurelhanno. Trazendo aqui pelo lado direito, ele inverte toda a jogada. Aciona lá. De novo, Aurelhanno. Vai para cima da marcação e o Maicon. A área chega rasgando ali o Maicon. Entrega de graça para o Aurelhanno. Aurelhanno arriscou direto para o gol. O time inteiro para cima. Aí o Aurelhanno. Tenta a bola aberta em profundidade lá para o Piton. Capasso. Aurelhanno. Tenta crescer aqui pelo lado direito. Para mim é clara a diferença do jogo. Um time confiante e que sabe o que faz, se defende quando tem oportunidade. Olhou lá para o meio da grande área. Lá vem cruzamento. Tentou, Aurelhanno chegou. Paulinho. Agora é a vez do Vasco tentar aproveitar e sair rápido. Paulo Henrique. Quase, quase o Corinthians chegou ao quarto. Aurelhanno tenta sair. Vai para cima dele o Fausto. Tenta. E aí E aí E aí Obrigado.